Vídeo de hoje nós vamos ver o que acontece se a gente atirar com o revólver do Hellboy em alguns alvos a queima-roupa. Cadê a maçã? Mano, sumiu do mapa. Olha só o que sobrou da maçã. Vocês gostaram bastante do último vídeo com o revólver do Hellboy. Então hoje a gente vai destruir vários alvos muito legais e filmar em super câmera lente. Nossa senhora do céu amado. Que imagem da hora mano. Olha essa explosão cinematográfica. Dá pra ver os chumbinhos saindo pelo meio da maçã. Muito, muito, muito insano. Que sensacional. Bora pro nosso próximo objeto. Próximo alvo nós temos essa garrafinha de detergente verde. Essa eu acho que vai dar um efeito insano hein. Colocar ela bem aqui no meio. Vamos posicionar nossa câmera lenta aí. E olha só a gente tá com uma extensão aqui meu irmão. De 255 metros. Que vai até a PQP. Nunca mais vamos ter problema de falta de bateria com essa câmera lenta aqui. Carregar aqui o Hellboy Master. Se você não viu a gente já fez um vídeo com o review desse revólver. É um revólver cartucheiro por isso que dá esse efeito visual incrível a queimar roupa. Então, se você não viu, tá aqui na descrição esse vídeo. Vamos pro nosso próximo. Tá pronto pro banho? Nossa, velho. Tô. Pode ir? Vai. Vamos lá. Três, dois, um. Nossa. Olha a bolha do saldão. Fazendo bolha, velho. Tá fazendo bolha. Já lavou o revólver. Tomei mó banho. A câmera lenta tomou na lente? Não, tá tudo certo. Mano, já lavou, tá novo. Nossa, essa me arrepende de não ter pegado um pouco mais aberta hein. Que que é isso? Olha a chumbada varando o negócio, que louco. Cara, faz tipo um, sei lá, um slime por muito tempo na câmera lenta. Fica rolando uns efeitos visuais. Parece que o negócio não cai. Ah, dá pra ver as bolhas. Deu pra ver no final. Altas bolhas. Olha o que sobrou aqui. Nossa. Da bichona. Não dá nem pra sair. A essa distância é como se fosse um balotinho, né? Pega tudo junto. A bucha, os chumbos. Vai a pancada violenta. Próximo, meus caros, temos aqui um café Pelé. O que será que vai acontecer com o café Pelé embalado a vácuo? Vai tomar uma Hellboyzada aqui, uma roupa. Tá muito satisfatório fazer isso. Tá satisfatório pra vocês, vocês não sabem como tá satisfatório pra mim gravar isso aqui. O pack é tão grande que vai dar uma sabugada só no meio, vai ser interessante. 3, 2, 1. Nossa senhora. A rajada de café. Ó. O cheirinho tá gostoso, hein? Aromatizou o ar. Aromatizou o city inteiro essa sapecada aí. Mano, parece aqueles efeitos especiais de game, tá ligado? Que o cara toma um tiro, sabe? Café Pelé, vocês estão perdendo um garoto propaganda aqui. Imagina uma propaganda dessa, uma explosão de sabores. Literalmente. Não, esse angle tá muito legal porque ele pega o tambor, ele pega o cão, ele pega o gatilho. Olha. O tiro tá indo. A entrada. Parou, né? E olha a saída. Nossa. Ó, dá pra usar esse café ainda, vamos tomar ele. E gravando no sítio, nesse calorzão, nesse sol de pirna estralando. Nada como aquele belo Bang, pra dar uma boa refrescada. Meu energético favorito, patrocinador oficial aqui desse canal. Chegou agora aqui o pinha colada, o abacaxi. Maravilhoso também. Mas quase que eu viro a lata inteira. Todos vocês tem 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com código Barone, que está aparecendo na tela. Infelizmente, ainda não tem nos supermercados no Brasil, mas vamos rezar para que em breve tenha. Por enquanto, só no site. Lembrando que o energético Bang não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante artificial. E é bom pra dedéu. Muito obrigado, Bang. Se não fosse por vocês, eu seria possível trazer esse conteúdo maravilhoso em câmera dentro com a rapaziada. E é isso. Tá mais um golão aqui. E de volta pro vídeo. Próximo esse eu tô ansioso, hein? Vamos sabugar nesse melão aqui. Será que ele vai equilibrar bonitinho aqui pra tomar uma no meio? Perfeito. Aqui ó, guardadinho pro melão. Nossa! É o Dino! Mano, a gente vai fazer uma cratera. 3, 2, 1... Nossa Senhora! Vou na câmera, melão, aqui. Mano, eu vi um pedaço voando muito longe. Deixa eu ver. Tá tudo lindo. Pô, deve tá gostoso esse melão. Vamos comer. Tá doce? Tá doce, tá bom. A gente não desperdiça nada. A gente não desperdiça nada. A gente não desperdiça nada. Vamos lá. 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 Vamos lá, velho. O sabogão. Olha o buraco que fez, mano. Isso aqui foi... Nossa, olha, vira ele. Vira ele. Isso foi a saída? Nossa, olha a saída, mano. Vai ficar da hora, vai ficar da hora. Isso é a entrada. Olha só como tá queimado aqui a pólvora. Olha que louco. Aqui, ó. Queimado. A bucha deve tá aí dentro. Será que a bucha varou? E olha a saída aqui, louco. Deixa eu dar um jeito, um finalizer nele aqui. Caraca, a olho nu parecia que ele tinha ficado tão da hora aqui. Foi uma das mais loucas que teve, mano. Ele não explodiu tanto, então não polui tanto a imagem. Só dá pra ver o rasgo saindo tanto de pedaço que voou pra trás ali. E pra finalizar aquela cena extra pra quem chega aqui até o final do vídeo. Essa é só pra quem chega até o final. Vocês estão ligados, né? Temos aqui um abacate. E agora o pai, né? Calibre 12. A diferença da 12 pro cartuchinho desse aqui. Tô até sem nenhum pra comparação, mas vocês já estão ligados, né? Vamos abrir a bichona aqui. Bota aí. Hasta la vista, baby. Voou, mano. Mano, fez uma cortina de abacate. Olha lá a fumaçona que tá. Caralho, quanta ignorância. Tá vendo a fumaça? Nossa, eu tô sentindo o cheiro do abacate. Fica aí com essa última cena. É assim que eu termino esse vídeo. Chegou aqui. Até o final, não esquece de deixar o like. Coloca aqui embaixo comentários. Curtiu esse tipo de vídeo? Destruindo objetos? Com o Hellboy? Com a 12 a queima roupa? Coloca aqui se você quer mais. Fica aí com a última câmera lenta. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, buddy.